Pessoal, quero explicar aqui rapidinho pra vocês qual é a importância de você deixar um gostei nos meus vídeos. Se você quer acompanhar os vídeos no canal, se você gosta de assistir meus vídeos, gosta de vir aqui colaborar e você não dar o like nele, o seu YouTube automaticamente vai desativar o sininho seu e não vai te mandar notificações, porque ele vai entender que você não quer mais receber meus vídeos. Beleza? Então deixa o gostei aí em todos os vídeos que você vê aqui, beleza? Então agora vamos lá ao nosso tutorial. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais, trazendo um super tutorial muito, muito pedido por vocês, certo? Que é esse tutorial aqui do jogador número 1, né? O melhor jogador, né? Skin aí muito massa do melhor jogador, beleza? Se você ainda não quer deixar o gostei, assiste esse vídeo, tá? Se você tá chegando aqui agora e ainda não viu meus estilos de tutoriais, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do meu jeito de dar aula, certo? Então outra coisa, você pode enviar esse desenho aí no meu Instagram, certo? É Gilmar Marcel Artes Visuais, é o mesmo nome do canal. E você pode entrar no grupo do Facebook e mandar seus desenhos lá à vontade também, tá? Que a galera tá lá pra apoiar e tudo mais, beleza? Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado e vamos lá ao nosso tutorial que é tempo real e tá tudo certinho aqui pra vocês. Vamos começar aqui, ó. Vou fazer o esboço, né, do boneco que a gente vai desenhar, que é o melhor jogador, né? Então aqui eu tô fazendo meio que um ovo, né, de cabeça pra baixo, é onde vai ser a cabeça. Aqui da parte dos pescoços, né, a gente, do pescoço dele, a gente faz duas linhas, tá? E eu fecho. E agora aqui, ó, marcando uma linha de um lado e do outro, que é onde vai ser o ombro do personagem, beleza? Você faz também aí no seu. Pronto. Agora aqui, ó, veja que eu marquei um círculo ali, que é onde vai a divisão do ombro, né? E desse lado aqui também eu vou fechar, que a gente vai dividir, né, a parte do peitoral com a parte do abdômen. É muito bom na hora de desenhar, tá? Fazer essa divisão aí, ó, do peitoral pro abdômen, tá? Então, ó, faz essas duas linhas também, que é a do abdômen. E aqui a cintura dele, né? Faz esse esboço aí. Ah, tem gente que às vezes comenta, né, que não gosta de fazer o esboço e tal. Então, pessoal, ó, é só começar o vídeo a partir do momento do esboço, beleza? Então vocês começam lá, que vai dar na mesma, certo? Agora sim, com o esboço ele auxilia demais você acertar, né, os detalhes aí, a deixar tudo certinho no seu desenho, certo? Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, já tô fazendo a parte do braço dele, beleza? Vou engrossar um pouquinho mais aqui. E o esboço você pode fazer bem clarinho, tá? Eu faço assim, mas é pra fazer mais claro ainda. Eu costumo fazer mais claro, beleza? Porque aí, quando for precisar, quando terminar, né, a gente vai precisar apagar essa parte de esboço, beleza? Ó, e aqui fechando a outra parte do braço, né? Pronto, dois minutinhos, tem um esboço pronto aí pra vocês, todo certinho. Depois eu divido o rosto, né, como ele vai tá um pouco lateral, vou botar a linha ali na lateral e uma no meio, né, no centro dividindo, ó. Aí ele vai ficar olhando pra o lado, beleza? Agora é só a gente vir começar a colocar os detalhes. Eu vou começar pelo óculos de jogador dele, né? Ó, vamos começar esse tracinho aqui, beleza? Agora tem essa curvinha no meio, levando. E vou curvar, né? Nesse final aqui tem essa curva, ó. Curva pra cima e depois faz a outra, né, pra fechar, né? Aqui desse lado ele passa um pouco o óculos, né? Porque é um óculos grande. Um óculos de game mesmo, aqueles óculos bem grandão de artificial, né? Ó, e veja que ali no centro eu fiz um detalhezinho quadrado. Beleza. Agora aqui nós vamos fazer a parte, né, de relevo do óculos, certo? Ó, vamos puxando. Beleza. Aqui no início também tem um relevozinho, né? Eu já vou deixar preenchido aí, porque é só uma parte pequena e essa parte também vai ser preta, né? Beleza, ó, vou fechar aqui. Veja que eu subi um tracinho inclinado, né? E subi outro ali, pra dar aquela impressão de relevo. Agora eu vou subir outro tracinho. Essa aqui já vai mais reto, né? Ó, e chegando ali no ponto é só levar até o final e curvar. Pronto. Essa parte do óculos aí tá bem bacana. Vamos fazer uma parte aqui meio que um fone, né? No óculos dele. Alguma coisa que recebe sinal também, que ele tem uma anteninha aqui. Ó, vamos fazer essa curvinha e fecha. Pronto, vai ficar assim. E agora é só desenhar a anteninha, né? Tem nessa parte aqui. Beleza. Feito isso aí, agora podemos fazer aqui, ó. Uma divisãozinha, né? Dessa parte do relevo do óculos. Já vai deixar uma coisa bem bacana. Aqui eu fiz só um ajustezinho na parte do óculos. Bem simples. Beleza. Ó, esse tracinho aqui vai ser o nariz e eu vou fazer um tracinho da boca, né? Um tracinho simples também. Não precisa ter aquelas coisas bem detalhadas, tá? E um tracinho embaixo só pra representar, né? O lábio inferior. Ó, vamos fechar aqui a parte do rosto. Só desce esse tracinho porque aqui agora a gente tem que fazer, né? Uma parte retinha, que é uma parte da roupa, né? Que pega aí. É uma parte bem grande. Então tá pegando por cima do queixo dele, tá? Desce ali, ó. Pra fechar o rosto. Beleza. Fechamos a parte do rosto, né? Agora vamos fazer o cabelo. O cabelo é simples também. Veja que eu fiz duas curvinhas, né? Aqui eu já vou fechar a parte de trás do cabelo dele. Pronto. Aqui nessa curvinha vai ter outras aqui que a gente tem que fazer também, ó. Que é meio que uma divisão que ele tem do cabelo, né? Uma parte azul pra o rosa. Certo? Vou dividir isso aqui no meio. Fazer uns detalhezinhos aqui pra deixar uma coisa um pouco mais bacana, né? Mais detalhada. Aqui, ó. Vai ter uma curvinha que a gente vai levar até a partezinha do olho do óculos ali, né? E aqui a gente sobe outra curvinha. E aqui no final eu vou marcar, né? Pra ligar até aquela curva que eu fiz lá em cima. Pronto. Só aqui no meio agora eu vou fazer mais uma pra deixar um detalhe a mais aí, né? Pra deixar um pouquinho mais alto, mais certinho o cabelo. Beleza? Pronto. Agora que vamos continuar essa parte aqui, ó. Marquei. Ó, vou puxar um tracinho aqui. Que ele tem um... Meio que um microfone, né? Depois a gente faz esse microfone aí. Mas vamos descer essa parte da roupa logo, né? Descer esse tracinho do pescoço. E vou fechar a roupa aqui, ó. Curvado. Vamos descer essa parte aqui também. Pra deixar esse detalhe da roupa já fechado, né? Vou continuar esse traço aqui, ó. Vou levar um pouquinho mais pra baixo. Beleza? Pronto. Veja que no final dele eu curvei, né? E o outro lá eu emendei pra fechar. Agora aqui, ó. A gente traz uma curva abrindo o traço, né? Pra deixar bem abertão assim, ó. E é só vir e fechar. Essa skin é muito maneira, cara. Muito maneira. Ela merece muito like, tá? Gostei demais dela. Ó, vou fechar aqui. Essa partezinha é meio que um bolso, né? Que ele tem. Então, ó. Aqui são detalhes, né? Curvados também, ó. São três curvinhas ali, né? Vou fechar aqui essa parte do bolso. Vou descer a outra linha aqui, né? Do casaco dele. Beleza? Para aqui, mais ou menos, na cintura. Tá vendo, ó? Por isso que é bom esboço, ó. Eu disse na cintura, né? Então, você pode ver que realmente é na cintura. Essa parte aí. Então, é bom você já começar, né? Quem não faz aí com esboço, começar a fazer, velho. Porque isso ajuda demais. Ó, vou fechar aqui a parte desse casaco dele, né? É a jaqueta, né? Acho que é uma jaqueta. Beleza. Aqui ele tem uma parte de uma roupa também, né? Meio que uma camisa por baixo dessa jaqueta aí. Ó, fechando aqui ela na parte da cintura. Vou subir só um pouquinho aqui para deixar marcado, né? A altura, mais ou menos, que eu quero que termine esse casaco aqui, ó. Essa parte da jaqueta dele, ó. Ó, descendo, curvando. Beleza. Pronto. Aqui tem um detalhezinho, né? E aqui eu vou levar, ó. Como eu marquei ali, né? Que eu queria que terminasse naquela parte. Já deixei ali terminado. Agora aqui subindo. Ó, essa parte assim é como se a gente estivesse vestindo, né? O boneco que a gente desenhou por baixo. É muito legal isso, velho. Subi outro detalhe ali, tá vendo? Beleza. Ó, aqui uma curvinha também. Para fechar. Aqui é como se fosse outra parte de bolso também, né? Que ele tem. Eu não entendi bem o que é essas partes na jaqueta, né? Mas é semelhante. É semelhante a um bolso, tá? Ó, vamos subir. É umas divisões que ela tem aí. É uma jaqueta muito bacana e diferente, né? Ó, subi até a parte do ombro ali, tá vendo? E nessa parte aqui eu vou fechar, né? Vou ligar até a linha do ombro lá, ó. E vou fechar aqui em cima também, ó. A gente vai descer até a marcação que eu fiz lá no final. Tá vendo? Vai ficar assim. Beleza. Aqui vamos descer esse traço aqui que vai para o casaco dele, né? A parte da manga aí. Vou fechar aqui, ó. Fazendo esse detalhe. Aí eu vou descer, né? Tem três detalhes desse, ó. Vai ser tudo a mesma coisa, tá vendo? Tenta deixar mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Precisa ser aquela coisa certinho, o mesmo tamanho. Porque é um tecido, né? O tecido tem as suas dobras. Vou descer na jaqueta aqui, ó. Até o final da manga dela ali, né? Até a mão. E vou fechar. Pronto. Aqui são os detalhezinhos, né? De dobra. Para deixar uma coisa bem bacana. E esse aqui, ó. Um detalhezinho que vai ser preto depois, né? Na hora da pintura dela aí. Beleza. Eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Já fechei os detalhes dela. Aqui embaixo, só mais um detalhe, né? Ó. Beleza. Um triângulozinho ali. Que é como se fosse meio que um cinto, né? Alguma coisa assim. Uma pulseira. É coisa do casaco mesmo. Da jaqueta mesmo. E fiz um quadradinho ali embaixo, né? Que divide a parte do casaco com a parte da mão. Fazendo esse outro lado aqui agora. Vamos curvar aqui, ó. Porque esse é uma manga mesmo. Normal, né? Uma manga curta nesse lado aqui. Esse casaco é bem diferente. Os detalhezinhos aqui do lado. Beleza. Pronto. Vou descer aqui, ó. Agora aqui vai ter outros detalhes, né? Descer ali simulando o braço dele, né? Beleza. Ó. Vou descer desse lado também. E vou fechar aqui. Fechando aqui, ele tem uma pulseira nessa parte, né? Pronto. A pulseira. A pulseira é meio quadradinho mesmo assim. Uma coisa bem simples de fazer. E aqui tem os detalhezinhos. Essa parte é diferente, né? Essa parte da manga, o lado aí é diferente do outro lado. Tá vendo? Ó. Já fiz outra linha seguindo ali, ó. E agora aqui vamos desenhar a mão, né? Aqui tá o polegar dele. E vamos descer o outro, né? O parte do dedo indicador. E aqui a gente já sobe a mão e já completa ela, tá? E agora aqui por dentro é que a gente vai fazer os traços dos dedos, ó. Essa parte você faz bem devagar, porque eu sei que mão é complicado de fazer, tá? Principalmente pra quem tá começando com desenho. Então não tenha pressa disso. Beleza, ó. Faz bem devagarzinho aí que você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Pronto. Fechei ela e finalizei essa parte do braço, né? Aqui eu vou descer um tracinho simples. E vou fazer um círculo, né? Que é meio que um cinto que ele tem nessa parte. E esse círculo tem mais dois dentro, ó. Vou fazer mais um aqui. Beleza. Depois na hora da pintura a gente divide as cores, né? E fazer outro aqui. Pronto. Agora aqui vamos começar a detalhar, né? Essa parte do cinto, ó. Já detalhei um lado ali. E levando umas curvinhas pra esse lado. Ó, vou parar aqui porque aqui já desce outro ponto, né? Ó. Beleza, ó. Tem aquela curvinha ali no final. Lembre-se disso aqui, ó. Desse detalhezinho no final. Isso é uma fivela, tá? Que tem no cinto que ele tá usando aí. Beleza. E aqui desce outro também, ó. Que é meio que o final do cinto também, né? E embaixo é só um triângulozinho, tá? Ó lá. Pronto. E aqui no final, a gente faz só o quadradinho, né? Pra deixar finalizado aí. O restinho, né? Beleza. Vamos fazer agora... Vamos fazer essa outra mão aqui, né? Vamos continuar ela. Fazer o dedo... É, o polegar dele. E o dedo indicador, né? Mas como a posição tá diferente... Nesse lado aqui vai mostrar os outros dedos também. Tá, ó. Então já fiz o primeiro aí. Agora eu vou levando a linha pro segundo. Pro terceiro. Fazer um detalhezinho ali dentro. E a linha do quarto aqui, ó. No final. Beleza? Ficou bem juntinho o final ali. Porque é assim mesmo. É a posição que o personagem tá na hora que eu tirei os prints. Beleza? Assim, lembrando que esses desenhos são prints do jogo, tá? Não é desenhos que eu pego em nenhum lugar, não. É print do jogo e eu crio o formato de desenho dele, tá? Então é um trabalho muito grande, pessoal. Merece o seu gostei aí, tá? Deixa o gostei só pela consideração. Ó, fechando aqui. Aqui detalhes do short, né? Que ele tem um short aí. Beleza? Pronto. Aqui eu vou fechar essa parte de baixo do short dele, tá? Então eu vou fazer duas linhas aqui. Pra deixar fechado já. Deixar um limitezinho bacana aí pra o desenho. Desse lado, ó. Vou fazer duas curvas aqui. Eu fiz uma curva pra cima e uma curva pra baixo, tá vendo? Por causa da posição da perna dele, tá? É como se uma perna estivesse um pouco mais à frente da outra, né? Então a posição, assim, dessas linhas, dessas curvas, elas viram também, né? Beleza? Ó, mais um detalhe aqui nessa parte. Agora é porque a roupa dele tem vários detalhes, né? Como se fosse algo japonês, alguma coisa assim. Ó, mais outro aqui. É só você ir olhando, né? Veja, pronto. Você veio fazendo um, aí você pausa e faz um. Beleza? Você faz passo a passo mesmo. Tô mostrando aqui em tempo real, mas você vai pausando aí. Pra dar pra pausar certinho aí pra você fazer. Pronto. Aqui outro detalhe. Aqui é como se fosse uma letra R, né? Toda quadrada assim, ó. Tá vendo? Que ela tá meio que deitada, uma letra R. Aqui eu já não entendi o que é. Ficou parecendo uma letra I, sei lá. Alguma coisa assim. Aqui também tem uns detalhezinhos, né? Mas eu vou fazer assim. Eu vou fazer meio triangular, ó. Meio abertinho. Beleza? E vou fechar aqui. Eu vou fazer um triangulozinho aqui, ó. Pra fechar também, ó. Pronto. Nessa parte aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essas linhas. Porque aqui vai ser outra cor, né? Nessa parte da jaqueta. E aqui no final tem um símbolozinho também, ó. Tipo uma fivelinha, né? E a gente faz aí. Beleza. Aqui tem outros cintos, né? Que descem por dentro. Tá por dentro aí. Nessa parte da jaqueta, tá? Então a gente faz esses quadradinhos. Vou fechar a fivela dele aqui. E vou continuar, né? Ó. Quadradinho e continuo. Pronto. Esse lado aqui eu vou fechar também. Mais um detalhezinho, ó. Aqui já seria outra fivela também, né? Bem triangular essa parte. E já desci o outro ali. A outra linha, né? Ó. Nessa parte aqui, ó. São vários detalhes, tá vendo? Então você vai pausando aí. Na verdade, em todo vídeo, né? Se você tiver dificuldade, aí você vai pausando. Pausa, faz devagar que você consegue. Aqui tem algumas letras, né? Com símbolos, algumas coisas assim. Então, ó. Começa com aquele retângulo. Aqui já lembrou uma letra S, né? Beleza, ó. A gente fecha. Aqui é muito parecido com a letra N, né? Bem aberto. Mais ou menos isso. Pronto. Trazendo assim. E vou fechar aqui, ó. Fechei no final. Beleza. E aqui tem mais um, né? Que eu também não entendi bem o que era aqui no final, tá? Então eu fiz assim. E tô fechando aqui, ó. Pronto. Aí ficou mais ou menos desse jeito. E aqui tem outros desenhinhos também, né? Mais uns símbolos aqui. Lembrando que tem outro símbolo também. Meio que um símbolo japonês, né? Do outro lado. A gente vai fazer agora. Ó lá. Já fechei ali os detalhes. E aqui tem um símbolo japonês. Agora sim. Nesse japonês, né? Ele não tem uma linha entrelaçando a outra. Eu vou fazer aqui pra poder desenhar o símbolo certinho. Mas na hora da pintura eu vou lhe ensinar uma técnica, né? De deixar tudo encaixadinho certinho. Tudo interligado, tá? Essas coisas aqui. Então não perca a aula de pintura pra aprender essa técnica aí. Beleza. Aí eu não vou deixar nenhum tracinho desses aí, ó. Passando por dentro da letra. Tá vendo? Aqui um triângulozinho. Beleza. Estamos quase no final, né? Vamos começar a colocar mais uns detalhes aqui desse lado. Certo. Aqui tem um microfone, né? Faltou, ó. Tracinho do microfone. Vou fechar aqui também. Já posso preencher. Beleza. Microfonezinho do lado. Eu quase esqueço desse microfone. Mas não esqueci não. Eu vou observando os detalhes aí. Olhando tudo certinho. E pronto. Tá aí nosso vídeo, né? Esse foi o nosso resultado aí desse desenho, tá? Então depois é só você vir com a borracha. Apagar todos os detalhes aí, ó. De esboço, tá? Você apaga tudo certinho aí. E aí, que vai precisar também pra fazer a coloração, tá? Se você vai deixar o seu em lápis, é por isso que é bom deixar bem clarinho, tá? Que você vai apagando bem devagarzinho o esboço por baixo. Beleza? Vamos aguardar a próxima aula aí, que vai ser a coloração desse vídeo, certo? Não se esqueça de deixar o gostei nesse vídeo pra colaborar com o canal. E se inscrever se você tá vendo aqui agora, assistiu esse vídeo e gostou também. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho